É uma história de homens perdidos e de almas perdidas. É uma história de vício e de assassinato. Não pedimos desculpas aos mortos. É tudo verdade. A carne e o diabo. A academia do Dr. Knox. Edimburgo, 1828. Leve a bagagem pelos fundos, por favor, Robin. Sim, senhora. Deixe, Dave. Eu atendo. Boa noite. Dr. Mitchell. Espero que o senhor consiga diagnosticar uma doença melhor do que reconhece um rosto. Marta, perdoe-me. Esperava que viesse só a semana que vem. Usei de um privilégio das mulheres, mudei de ideia. Realmente é uma mulher. E pensar que há três anos... De uma coisa eu sei, Marta. Você agora é muito bonita. Obrigada. Como está o doutor? Ah, ele não mudou nada. Brilhante, agressivo, provocante. Falador como sempre. Mas até ele ficará sem palavras ao ver a sua sobrinha favorita. Senhores acadêmicos, os milagres são uma desculpa para a ignorância e um refúgio para a idiotice. Vocês, homens da medicina, são os fazedores de milagres da era moderna. Para o homem primitivo, o corpo humano era um milagre. Para nós, é uma estrutura composta de cerca de 250 ossos, glândulos, latinetes, músculos, meias sanguíneas, nervos, órgãos e tecidos. Uma estrutura complicada, devo confessar. Nós, não é mais um milagre. Assim, hoje, alguns de vocês se tornaram médicos por direito. Mestres da anatomia. Dou-lhes os parabéns. Estão começando a participar da profissão mais honrosa que existe. Às vezes, honrosa demais. Se a metade dos meus colegas se dedicasse ao estudo das doenças, com o mesmo afínco com que se dedica à obtenção de honrarias, o país seria um lugar bem mais saudável para se viver. Mas, quero avisá-los. Seus estudos não terminaram aqui. Enquanto enfrentarem o desafio da morte, nunca terminarão. Lembrem-se também que a morte não é somente sua inimiga. É sua amiga. A morte é um incidente que produz barro. Usem. Moldem. Aprendam dela. E, finalmente, lembrem-se das palavras do Sr. Alexander Pope. Conheça-te primeiro e não olhe para Deus, porque o protótipo da natureza é o homem. Isso mesmo, senhores. O homem. Vivo ou morto. Com licença, senhor. Sim. Eu posso falar com o senhor? É claro. Obrigado. Então? Eu esperava me formar este ano, senhor. Não tanto quanto eu, Sr. Jackson. Mas onde foi que eu errei, senhora? Eu me esforço. Eu trabalho mais do que a maioria. Eu procuro agradá-lo. Me agradar, é? Por acaso sente-se maltratado? Oh, não, senhor. Não, senhora. Eu poderia buscar a causa do seu fracasso, Jackson. É emotivo demais. A emoção é uma droga que paralisa o cérebro. Você deve se aproximar da ciência médica com uma mente mais clínica. Restringe-se à essência. E quando conseguir fazer isso, aí então se formará. Com mérito. Sim, senhor. Jackson? Senhor? Anda curto de dinheiro? Bem, às vezes as coisas ficam difíceis. Eu pedi uma resposta, não uma lamentação. Você poderia ajudar David no tratamento do material. Sabe fazê-lo? Ah, é claro, senhor. Ganhará uma libra extra por mês. Obrigado, senhora. O senhor é generoso demais. Meia-noite e tudo bem. Meia-noite e tudo bem. Meia-noite e tudo bem. O que é que ela está fazendo aqui? Não é da sua conta. Onde é que eu estou? Está entre amigos, querida. William Burke está aqui. Nina, você não está em condições de andar por aí. Vamos, Burke, dê um drink para ela. Isso. Beba, moça. Eu já estou vendo até a cor voltando nesse lindo rostinho. Rostinho. Ellen, vá lá fora ficar de guarda. Para quê? Faça o que lhe disse, mulher. Vamos. E avise se alguém se aproximar. Willian, o que é que nós fomos... Eu não vou demorar. Ei, Burke, você não vai mandar ela embora, vai? Coitadinha, está tão cansada. Que é a que está tramando, hein, homem? Não estará pensando que as nossas intenções não são as melhores, não é mesmo? Afinal, você tem idade para ser minha mãe. Deus a proteja. Vocês são dois rapazes de bom coração. Não tem muita gente que se preocupa com os velhos hoje em dia. Estou com sono. Isso mesmo. Descanse bem. Descanse bastante. Ouviu isso, Burke? Ela quer descansar.